Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. Se você é professor e tem um projeto de inovação educativa, preste atenção nesta dica. O Desafio Nova Escola vai apoiar iniciativas de professores que favoreçam a cultura de competências para o século XXI entre os estudantes. A iniciativa da Fundação Telefônica e Unesco recebe inscrições até o dia 19 de agosto. Podem participar professores de educação básica, da rede pública ou privada. Vale lembrar que os projetos precisam estar em fase de elaboração e devem atender a diversos contextos educativos. Serão selecionadas 25 ideias, sendo 5 de cada região do país. Os educadores selecionados vão receber orientação para realizarem os projetos. Os finalistas vão receber apoio financeiro de R$ 10 mil para colocar em prática a ideia. Veja como participar em nosso site futura.org.br e até a próxima!